Volta na área, aquele jogo superado. Aí o Figueirense, lançamento na velocidade, vai chegando o Michael Leite, ficou de frente com o Luiz, pode pintar o primeiro, chutou direto! Gol! Do Figueirense! Cinco minutos, segundo tempo de jogo, até o Romário vibrou nessa, hein? Lançamento na velocidade, Michael Leite, escolheu o canto, ficou de frente com o Luiz, mais um ângulo diferente para você conferir, mandou para o fundo do gol. Sai na frente o Figueirense, Michael Leite, um Figueirense, zero Criciúma! Uma bola colocada nas costas do quarto zagueiro, o Nino, ele não teve, olha só que o pé dele está pesado no gramado, as pernas estão pesadas, ele não conseguiu acompanhar nem de perto o Michael Leite. Uma bola colocada nas costas dele, ele estava marcando muito a distância, o número 7 do Figueirense, que jogou fácil.